Oi amigos, hoje eu vou fazer uma capa de caderno pra você que tá indo pro sexto ano em 2024. No cantinho inferior do caderno eu tô fazendo essas bolas, eu escolhi o tom de azul com verde, e eu vou fazer várias bolinhas juntas. Eu tô usando a Brush Pen da Zebra, porque eu acho essa paleta de cores muito bonita. E esse mesmo desenho que eu fiz aqui na parte de baixo, eu repeti lá no cantinho de cima, e depois voltei pra parte de baixo e tô fazendo algumas bolinhas, só que dessa vez menores. Depois que eu terminei esses círculos coloridos, com uma caneta preta, eu tô usando a Sarasa de ponta 07, eu desenhei vários ramos de folhas. Pode fazer do jeito que você souber desenhar, eu só sei fazer assim. Então, desenhei ramos maiores, onde tinha esses círculos grandes, e onde tinha os círculos pequenos, eu desenhei uma flor. Feito isso, eu fechei a margem do caderno com a caneta preta, risquei a linha nos quatro cantos, e em um papel à parte, eu escrevi sexto ano, mas você vai escrever o ano que você tiver, tá? Coloquei meu nome, você vai botar o seu, é claro, e o resultado ficou assim. Aproveita e compartilha esse vídeo com o seu amigo que vai pro sexto ano.